Chama os MC pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Chama os MC pra fazer aquele flow Chama os MC pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Chama os MC Chama os MC Chama, chama, chama Woo, 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 woo Yeah, yeah Demodão mano é Kameleão Só que na verdade agora eu te mato Cê tá ligado que Kameleão Vou fazer rima que é artefato Por isso sabe né mano eu te bato Cê sabe que agora cê fica calado Eu te mato, cê me denuncia E cê faz o meu restátil falado Pega a visão que eu te mato Se você não sabe o Kameleão é restátil Por isso agora você tá ligado que eu chego Que eu sou mais ágil Ei, pega essa visão, você tá ligado que eu rimo no dia a dia Você veio com a roda de MC Ainda teve uma aula de biologia Calma, calma, calma que eu tenho mais 100 segundos Que eu sei que ele para antes Toquei logo o seu corpo no meio Ei Por isso que eu to te batendo mano Agora sente essa prosa Você vai lá que eu aprendo biologia Cê vai perder pra mim biológica Mano, eu to te batendo Por isso que agora eu vou batendo na exceção É que eu sou tipo camelo Por isso que eu te bato tipo camelão Mano, você não entende meu mano Te batendo agora esse que é o fato Uh, vou te batendo no freestyle agora Meu mano cê tem cara de retardado Eu, isso mesmo não gostou É batalha de sangue Eu não vou fazer carinho Por isso que você é muito otário Então vai pra casa procurar o seu amigo É tchau pra quem decora É tchau pra quem decora É tchau pra quem decora É tchau Batendo nesse cara tá ligado Mano que agora Esse que cê não viu É que eu vou te batendo no trap funk Tipo funk do passado Me chame de furacão 2000 Cê não entendi Por isso que agora eu vou batendo nesse é o fato Além de tudo meu mano Se liga que agora Eu te mato e espremo seu cravo Por isso que agora Chico te batendo Agora não se caminha Claro que espremo seu cravo Porque eu sou de fora, é cravo da índia Mano, agora te batendo no freestyle Cê não entra em prosa Claro que é cravo da índia Na índia eu não cravo, eu encontro minhas rosas Ei, pega a visão Tá ligado que esse Elvis em prosa? Se cê não sabe, eu não fecho pro cravo Porque eu sei que ele agrediu a rosa Pega a visão pra ver meu rosa Agora sabe que eu chego, meu parça Ei, cê tá ligado, não é meu mano Que eu chego na rima e você não disfarça É biológica Você tá ligado, parceiro, que isso aqui fica iminente Biologicamente, se é biológica Diz que se me mata biologicamente Mano, o vídeo para Você tá ligado que eu chego fazendo aqui, meu mano Você tá ligado, parceiro, que eu tô me ignorante Na hora de curar são dois mil Na verdade eu sou furar mil dois cão Por isso eu volto depois de três dias Você pode me chamar de Espírito Santo Tira para o índia, vai ver que é ímpar, rapaziada Tem que tirar um para o índia pra você É, pa Uh, 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 uh Era a furacão 2000, meu mano, não sentia a margem Era a furacão 2000, você coragem, o que é covarde Por isso que eu te bato, meu mano Esse é o fato E além de tudo, vai lá chamar o meu stasho Não quero te cumprir com o furacão 2000 Sabe por que, irmão? Os meus são condenados quando o juiz martela o martelão Não sei se você pega o gosto do véu Porque quando ele martela o martelão Os meus que estão no réu Os seus martelam o martelão Agora na sessão E os brancos que tão julgando Eles martelam o meio salão E eu faço isso mesmo que eu faço Agora te batendo no freestyle, você é otário Eles martelam o meio salão Sobe que eu mando no improviso E se você vota errado Não faz nada pra mudar isso E use a sua mente Um dedo na urna errada É uma bala e um inocente Você fala do meio salão Meu mano agora na sessão É que minha mãe é faxineira E ela limpa o mansalão Meu mano, salão de festa agora falha E agora te batendo você entra em alvazarra Isso mesmo, sabe que agora essa é a autoestima Minha mãe faz faxina e não é uma simples faxina Entendeu? Até porque eu mando improvisada Com o braço machucado sem conseguir ser encostada Mano, cala sua boca se tem sequela Minha mãe fez uma faxina na minha mente Minha mente tá sempre aberta Por isso você não entende Agora esse é o stand, tipo E eu te bato e eu vou abrindo o seu crânio Minha mãe é um bandista aliado Eu tô com a mente aberta E meus orixás me deixam o corpo fechado Porque você sabe que você apoiou Você até mandou bem Mas eu sei que não ganhou Barulho pra batalha Barulho pra quem fechou acima de Matheus DROI Uoooooooh! DROI DROI